Pessoal, seguinte, tá eu aqui, Eduardo Ross, a Grazi, tudo bem Grazi? Tudo. Nós viemos resgatar um cachorro aqui numa comunidade que infelizmente sofreu uma agressão muito forte e rachou a cabeça dele. Ó, a pessoa fez aqui um curativo provisório. Aqui na cabeça tá um rasgo muito grande devido a pancada que levou a pata, então tá sendo resgatada agora. É uma bebezinha, tá com muita dor. Então nós vamos encaminhar pra tratamento. Conto com a ajuda de todos vocês. Saca, olha. Vem cá, olha o olho dela, o olho dela tá puro sangue, ó. Ó, aqui, ó. Olha a lateral do olho. Não, vai lá e dá uma dura nele, que você vai. Enquanto isso, dá um pau mesmo pra prender. Nós vamos cuidar do cachorro enquanto isso aí, gente. Vou indo pro carro aqui, Graças. Vai. Já vai ter aqui no meu colo, ó. Tem a música levando o pochão aqui, não? Não, a gente vai colocar ela no colo. Se puder só dar um suporte aqui. Aqui tá sem energia. O porta tá vindo arrumar energia, rapaz. Então, eu vou buscar ele, vai ter reunião aí. Tá. Então o caminhão passou lá em cima lá e quebrou o fio. E aí, cara, né, que você vai espalhar com o cachorrinho aqui, né? É triste, né, meu? Não tô sorrindo. Tchau, olha, gente. Trícia, né, gente? A maldade é muito grande, ó. Toda arrebentada, cabeça rachada, olho estourado. Eles fizeram um curativo praça. Tá vendo ela de ladinha? Apoia aí, gente. Ela tá com muita dor, ó. Vamos lá pro Dr. Davi agora, que o Dr. Davi tá guardando a gente, né? Vamos lá. Denuncie maus-tratos, gente. Denuncie porque é crime. Vamos lá, agora, o encontro do Dr. Davi Belém, paulistano centro veterinário, torce pra que ela fique bem. Maldade, né, Davi? Maldade, né, meu? Pessoal, tô aqui no Dr. Davi Belém. Tudo bem, Dr. Davi Belém? Boa noite. Obrigado mais uma vez por receber a gente aqui, viu? Com a Graza. Tudo bem, Graza? Tudo. Mais ou menos, né? É. Olha a situação. Nós acabamos de resgatar esse anjinho que foi espancado. É uma menina, deve ter no máximo uns dois, três meses, né, Dr. Davi? É, uns três, quatro meses. Uns três, quatro meses, tá toda machucada. Olha a situação da cabecinha dela, gente. Já tomou injeção pra dor. Ó, tá com um furo, inclusive, né, Dr. Davi? Tá perfurando. Tá perfurado. Foi espancada. Olha a situação da perninha dela aqui, ó. Provavelmente está com uma fratura. Toda estourada aqui e aqui. Nessa parte ele traz também. Aqui embaixo também, ó. Ela tá toda machucada. O Dr. Davi já fez aqui os primeiros socorros dela. Olha os olhos dela, ó. Puro de sangue, ó. Olha, nenê. Vira o olhinho aqui, ó. O olho dela tá muito cheio de sangue aqui, ó. Aqui, meu olho, ó. Olha aqui em cima, Graza. Ó. A situação do olhinho dela. Isso é, gente, a maldade. A maldade no coração das pessoas. Ela foi espancada por um senhor de idade que, de repente, por qualquer motivo aí, aleio à vontade dele, achou que deveria encher ela de paulada. Mas, em relação a ele, já tem gente que vai procurar tirar satisfação com ele. Nossa parte é de socorrer esse anjinho. Dr. Davi, como tá a situação? Ela tá com muita dor? Eduardo, ela tá com muita dor. Foi feito um analgésico potente, é de fumatório. Para ela se tranquilizar. Vamos fazer alguns exames mais apurados nela. Ela tá com muita dor nesse cotovelo. Ela tá comendo, não tô nem papando muito. Tá chorando. O chameleiro vai ter mais efeito, vai fazer o grafá. E vamos cuidar dela. Pô, gente. Se pega ela no colo, ela grita muito. A dor dela tá muito forte. Vamos torcer pra que ela melhore. E obrigado, Dr. Davi, mais uma vez por esse socorro. O senhor sempre tem portas abertas pra quem é saber a gente. Compartilhem esse vídeo. Ajude a causa animal, gente. Os ativistas dependem do apoio de vocês pra poder conscientizar as pessoas. E também, inclusive, arcar com os gastos decorrentes desse tratamento. Dr. Davi, eu tô em débito com ele. Porque realmente é muito complicado. As ajudas, muita gente comenta embaixo. Ah, vou depositar, vou ajudar e não ajuda. De repente, eu não sei se tem uma vontade apenas de deixar, sei lá, marcado lá embaixo pras pessoas que estão comprando que ela tem alguma condição, alguma coisa, mas não ajuda. Então, vou pedir encarecidamente que ajudem, por favor. Tá bom? Conto com carinho em todos vocês. Dr. Davi, sempre meu eterno obrigado. Estamos juntos. Paulistano Centro Veterinário de Portas Abertas pra receber vocês. E obrigado, Grazi. Obrigada a vocês. Mais uma vez por tudo. Tá bom? Obrigada. Tá com Deus. Eu amo a minha mamãe. E quero que vocês vão lá em casa e vejam o tanto que tem lá. E todo mundo me ama. Todo mundo sabe, né? Sabe que você tem cuidado. Eu vou fazer o que eu puder por mim. Eu sou o amor da minha mamãe. Amo você. Eu chorei. Chorei tanto. Eu chorei. Eu chorei. Gabana. Olha, eu tenho minha pós. E a pôr da minha cátia. Eu chorei. Amo, mãe. Amo, mãe. Amo, mãe. Sim. Obrigada. 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 Você sabe o que ele faz. Não é pra... Não é pra... Não é pra... Grande. Olha, beijando pra cair. Grazi, não é pra... Ah, beijando pra... Todo mundo aqui assim. É verdade. É. Um abraço, né? Tá bom. Oi. Eu sou ser vergonha? Eu tô muito ser vergonha. Eu amo você, viu? Paixão da minha vida. Adoro, adoro. Me xingarão. Olha o Eduardo emocionado, gente. É bonito, né, gente? Qual vai ser o nome dela? O nome dela vai ser... Espiroqueta. 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 Por que adoro tá espiroqueta? Porque ela tem uma história de vida. E eu me coloco no lugar dos animais. A cada... A cada pancada que deram nela, a pessoa vai pagar muito caro por isso. Eu sou uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma deficiência, e eu me ponho no lugar dos animais que são abandonados, que muitas vezes são explorados, como a gente. A gente também corre o mesmo risco. A gente tem um epilético, né? Eu tenho um cachorro epilético, que eu não sabia. Eu peguei ele e levei pra casa. Tem um gato que quebraram o rabo. É. Eu tenho um gato também. Nossa. Que ele tem um rabo curto. Os ossos estão quebrados. Pegaram o gato como se tivesse feito ele, como se ele fosse... Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Eu sou tímida. Eu não gosto das nozes. Dos abriáus. Quantos animais a senhora tem? Ela será a décima segunda. Porque cachorro são... Ela é a décima primeira. São onze cachorros. Onze cachorros e um gato com deficiência visual. E o senhor, qual que é teu nome? Marcelo. Esse é o papai dela agora. O seu é o papai da espiruqueta. O papai dela. É complicado, gente. Tô emocionado. Porque pouca vez na vida... Se ver alguém... Doutor Davi, que história bonita, né? Parabéns, doutor Davi. Precisa ter cuidado dela. Mais um mês. Já não me envergonha, gente. Mais um mês. O doutor Davi cuidou dela pra mim. Ela tava superando. Doutor Davi, a situação dela, quando ela veio... Que situação. Que coisa linda, grave. Ela veio e estava quase morrendo. Ela tava muito evitada, né? Tava muito amor. Ela tava muito machucada. Tava traumatizada também. Gritava de dor. Gritava de dor. Genquia de dor. Dá aquele grito de dor e de medo. Faz não? Não faz. De jeito nenhum, doutor. Não tem como. A única coisa que ele te dá, que ele te dá, ele dá. Amor e carinho. E não perde nada. Você vai ser feliz com a sua nova mamãe. Tá? Vai lá te olhando com o cantinho de ouro. Viu? Você vai ser muito feliz. Tá bom? Nova mamãe no papai. Foi a mamãe nova que achou você. Foi ela que encontrou você, viu? Foi. Ela que encontrou você, que correu atrás de você, que lutou por você, pra querer você como filha. É o que agiu. Nossa. Tia, não viu? Vocês vão ser muito felizes. E vocês também vão ser muito, muito felizes pelo trabalho que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho que não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro que paguem. É isso aqui que não tem preço. Esse olhar. Nós finalizamos aqui com essa linda história de amor, gente. Essa história de amor que encerra aqui pra mim e pra Grazi, mas inicia na vida da espirugueta uma nova fase de vida que nunca mais na vida ela vai conhecer o que é uma paulada, o que é um chute, o que é a fome, o que é o sofrimento e o que é a abandono. Quero te dar um abraço. Espirugueta foi vítima de tamanha crueldade humana, mas foi beneficiada pelo amor de quem nunca a viu. Seja feliz, Espirugueta. Vá viver uma nova vida cheia de amor e livre da dor. Curta a página Anjos da Minha Vida Resgates e ajude-nos a salvar milhares de outros anjos.